A partir da próxima semana, os magistrados do Maranhão estarão votando para escolher o novo presidente da associação. A eleição vai ser uma semana inteira porque ela vai acontecer de uma forma diferente das outras anteriores. E também, pela primeira vez, vai acontecer uma disputa. Depois de 16 anos, dois candidatos estão concorrendo ao mesmo cargo. E eu estou aqui com um dos candidatos, o doutor Olíde Cibarros, que é juiz, para conversar sobre esse processo eleitoral que começa na próxima semana. O senhor participar de uma disputa que está acontecendo pela primeira vez depois de 15 anos, dá um frisinho na barriga ou dá uma sensação diferente? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bom dia a você, a todos os ouvintes, pecadores. Queria dizer que é um prazer estar aqui para discutir um pouco sobre a associação dos magistrados e sobre o poder judiciário do Maranhão. Bem, Helda, é claro que dá um friozinho na barriga. É claro que gera um certo nervosismo, uma certa ansiedade. Até porque nós tivemos uma disputa muito intensa no âmbito da magistratura do Maranhão. Houve debates acalorados, houve muita discussão. Nós ouvimos os colegas, conversamos com todos. Há muitas demandas. E essa disputa, essa campanha, nos levou a muitas reflexões. É claro que, ao final dessas reflexões, nós compreendemos que tivemos muito mais acertos, a associação teve muito mais acertos, do que falhas, do que problemas. Mas nós precisamos reconhecer e compreender que problemas foram esses que têm levado os colegas a trazer questionamentos. E temos conversado para aprofundar essas discussões e fazer ainda melhor para a magistratura do Maranhão. Isso é interessante. Quando a gente reconhece que tem acertos e erros e que esses erros precisam ser, de alguma forma, consertados. Vamos dizer assim. Dentre esses erros, o senhor apontaria se quais o senhor coloca na sua plataforma de trabalho como os mais interessantes ou como os mais imediatos que precisam de um trabalho logo em seguida? Olha, eu vou começar destacando os nossos acertos. Ótimo. Melhor. Vamos começar pelo que deu certo. Nós tivemos muitas vitórias. Eu acho que a grande marca da atual gestão foi promover uma melhoria nas condições de trabalho dos magistrados. Possibilitar uma maior movimentação da carreira. A Associação dos Magistrados também se fez muito presente na luta pela valorização da carreira, pela defesa das prerrogativas dos magistrados, na luta pela recomposição dos subsídios e pelo reconhecimento de benefícios legalmente reconhecidos. Então, isso foi muito importante. O presidente atual, o presidente Ângelo... Doutor Ângelo, né? Eu sou o atual vice-presidente. Lutou muito. Esteve sempre muito atento e muito à frente dessas grandes questões. Mais recentemente, a Associação dos Magistrados teve uma participação muito importante nas deliberações relacionadas ao trabalho durante a pandemia. Nós avançamos muito nisso. Nós conseguimos regulamentar o trabalho remoto, as videoconferências que permitiram com que o judiciário do Maranhão não parasse em nenhum momento durante essa pandemia. Pois é, esse é até um capítulo à parte. A gente pode dizer que esse último ano da administração do doutor Ângelo foi um ano diferente, foi um ano complicado, teve que ter readequações de tudo. Até que ponto isso interfere no trabalho que é desenvolvido no dia a dia pelos juízes? Vocês tiveram que mudar muito a rotina do trabalho. Claro que trabalhando em casa as coisas ficam um pouquinho mais diferentes. Mas isso atrapalhou de alguma forma? Olha, Helda, foi muito impactante. Eu acho que para todos. Todo mundo. E para o judiciário, a gente costuma dizer que essa pandemia acabou antecipando o futuro. É verdade. Porque nós fizemos muito uso do trabalho remoto, do trabalho virtual, do trabalho à distância. E nós mostramos, nós quebramos barreiras, quebramos algumas resistências. Então nós mostramos que o magistrado tem condições hoje de trabalhar onde quer que ele se encontre. Inclusive realizando audiências. Inclusive julgando sobre questões muito difíceis, muito sensíveis e muito delicadas. O poder judiciário é um serviço público e é uma carreira de Estado. É um poder da República. E ele não poderia deixar de cumprir o seu papel, a sua missão, nesse momento tão difícil. Então nós conseguimos nos readaptar. A Associação dos Magistrados do Maranhão e a Associação dos Magistrados Brasileiros tiveram uma participação, uma contribuição fundamental, discutindo a todo tempo com o Tribunal de Justiça, como nós poderíamos realizar esse trabalho que fosse bom para os juízes e desembargadores e também fosse bom para o judicionado e os advogados. De modo que os advogados pudessem encontrar os juízes onde quer que estivessem. Eu mesmo, Helda, fiz muitas audiências e atendi advogados durante todo esse período. Inclusive à noite. O ruim do home office é que você não tem hora para trabalhar, né? Já que o sistema de trabalho está bem ali do seu lado e você está ali, então nada impede que você trabalhe. Mas eu penso assim, numa audiência, o juiz precisa daquele olho no olho, precisa da resposta da pessoa que está ali na frente para tomar uma decisão. Isso de alguma forma ficou comprometido ou dá para fazer mesmo? Então a gente antecipou o futuro e se adaptou? Olha, quando eu digo que a gente se adaptou ao futuro, a gente possibilitou, viabilizou a realização dessas audiências e do trabalho remoto, do trabalho à distância. Mas isso não significa que será uma regra. Isso a gente, logo nós, nós já retornamos, ainda não com toda a capacidade de trabalho, ainda não da mesma forma que antes, estamos ainda em horário em expediente reduzido, mas certamente logo que nós voltarmos integralmente, as coisas deverão retomar o seu rumo, o seu ritmo. Mas naquilo que foi possível, eu acho que não trouxe essa dificuldade, essa questão do olho no olho, essa questão, é claro que é preferível fazer uma audiência presencialmente. É preferível, isso, eu acho que seria a palavra certa, preferível. É preferível, mas diante das circunstâncias, diante das restrições e das dificuldades, fico muito acontento a realização das audiências e do trabalho remoto. Até porque nós julgamos, claro, é importante o contato, o olho no olho, como você diz, mas o que mais importa para o julgamento é a análise do processo, das peças que são produzidas, das petições, das defesas, dos recursos e da prova produzida nos autos. É isso que guia e ilumina a decisão de um juiz. Quer dizer, então todos os instrumentos que vocês precisavam para tomar as decisões, que vocês chamavam anteriormente em audiências presenciais, estavam ali, e então não comprometeu em nada o resultado do trabalho que vocês já faziam antes. Sim, muito pouco, muito pouco. É claro que se você perguntar ao judicionado, ao advogado, ou mesmo a alguns juízes que preferem o trabalho presencial, eles dirão que querem muito esse retorno integral. Todo mundo, eu acho. Todo mundo, claro, claro. Mas na essência, eu acho que nós cumprimos muito bem o nosso trabalho. Nós cumprimos muito bem e atendemos a população e mostramos que o Poder Judiciário continuam um serviço essencial. Ok, então vamos voltar para aquela pergunta lá do comecinho, que o senhor está me levando para outro caminho. Mas assim, a gente já falou do que deu certo, do que pode continuar. Os pontos que não foram bem trabalhados, eu não vou dizer pontos que foram errados, mas os que não foram bem trabalhados e que podem, na sua opinião, a partir de agora, ter uma nova visão, ter uma nova importância dentro dessa plataforma de trabalho de vocês. Quais seriam os mais imediatos? Olha, eu acho que tem muita coisa que a gente pode melhorar. Sempre pode melhorar. Eu coloquei meu nome à disposição nessa disputa porque eu sou o segundo vice-presidente da associação, já fui secretário-geral e eu tenho uma boa capacidade de diálogo com os colegas. Conheço bem a magistratura do Maranhão. E uma coisa que a gente percebe, Helda, é que nesses últimos anos a magistratura do Maranhão, ela mudou muito, ela cresceu muito. Então, nós temos juízes em todo o estado do Maranhão, né? É naquelas comarcas, naquelas cidades... Todas as comarcas já estão contempladas com a presença do juiz, ainda não, né? Não, é porque tem uma distinção da comarca e da cidade, né? Isso. Nem toda cidade é uma comarca. É uma comarca, entendo, entendo. E aí o que acontece? Nós temos juízes, o judiciário funcionando a pleno vapor aqui em São Luís do Maranhão, em São José de Ribamar, em Imperatriz, e também lá em Alto Parnaíba, que é uma comarca distante, mais de 1.100 quilômetros aqui da capital. Então, eu acho que essa foi uma grande dificuldade. Eu acho que a gente, esse crescimento do judiciário do Maranhão, fez com que a gente tivesse que enfrentar muitos desafios, especialmente no que diz respeito à comunicação. Levar a comunicação, levar ao juiz do interior, daquelas comarcas mais distantes, o conhecimento do nosso trabalho. Isso talvez tenha ficado defasado e a gente precisa aprofundar esse processo de contato, de direcionamento. Até porque o juiz daquela comarca mais distante, ele às vezes tem muitos problemas relacionados às suas condições de trabalho. Pois é, são bem específicos, né? Cada comarca tem seus problemas específicos, né? Exato. Uma comarca, assim como município, não é igual a outra. Uma comarca que reúne mais de um município não pode ser igual a outra, com toda certeza. Essas dificuldadezinhas assim, do dia a dia, qual é o trabalho da associação dentro dessa tarefa de levar para cada juiz, que tem comarcas diferentes, com problemas diferentes, um tratamento igual e ajuda na solução desses problemas? Pois é, então... Deixa eu só lhe interromper, vamos deixar essa resposta para o próximo bloco? Claro, claro. O senhor pensa nessa resposta, a gente faz o intervalo, o senhor vai tomar o café. Vou. Nós vamos tomar o café e a gente volta já já. É um minutinho só. Estamos de volta conversando aqui sobre o processo eleitoral que vai iniciar na Associação de Magistrados do Maranhão, conversando com um dos candidatos, o doutor Olídice Barros, e a gente estava falando de como a associação trabalha nesse processo de, vamos dizer, de impedimentos específicos de cada comarca no exercício do trabalho. Então, Helda, como eu estava falando para você, a magistratura cresceu muito. Então, a gente precisa estar muito atento às dificuldades do colega no interior. Então, às vezes, o colega está numa comarca mais distante, como Alto Parque Naíba, São Raimundo das Mangabeiras, como Colinas, por exemplo, e às vezes ele está com uma dificuldade muito grande para exercer o seu trabalho. Ou porque o prédio tem problemas estruturais, ou porque ele tem carência de servidores, ou porque a estrutura tecnológica colocada à disposição dele para trabalhar não é satisfatória. E, às vezes, acontece também, infelizmente, às vezes o colega sofre violações em suas prerrogativas funcionais. E nós precisamos estar atentos a isso tudo. A associação funciona também como uma representante dos interesses dos colegas magistrados, das prerrogativas que são violadas. Então, nós somos acionados, muitas vezes, para defender os colegas extrajudicialmente e judicialmente, os interesses individuais e coletivos da magistratura do Maranhão. Esse é um trabalho importantíssimo. O fato do senhor ser o candidato apoiado pela atual administração, isso não pode gerar uma certa ideia de continuação do trabalho que vem sendo desenvolvido e não uma inovação, um avanço nas propostas que podem ser apoiadas pela associação? Olha, eu acho o seguinte, a gente não pode simplesmente esquecer o passado. A gente não pode simplesmente ignorar toda uma história de conquistas, tudo o que nós aprendemos. Eu acho que a gente tem que olhar para o passado sempre como um grande aprendizado. A gente tem um legado muito grande para honrar, para se comprometer. E para o futuro, a gente olha sempre pensando nos grandes desafios. O momento é outro. Eu tenho a honra de, hoje, disputar a eleição de uma associação que teve grandes presidentes, como Baial Ramos, Sonia Amaral, Ronaldo Maciel, Gervásio Santos e, atualmente, o nosso presidente, Ângelo. Mas nós estamos olhando para o futuro, nós estamos olhando hoje para os grandes avanços tecnológicos. Nós estamos olhando hoje para uma sociedade que se organiza em redes sociais e opina sobre questões judiciais. Sim, as redes sociais hoje são... Claro, todos conhecem os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E, Helda, nós fizemos o nosso dever de casa. Nós renovamos mais da metade dos membros da diretoria executiva e do conselho fiscal. Nós temos uma chapa composta por metade de mulheres e metade homens. A metade da nossa chapa nunca participou do movimento associativo. Então, a gente reúne aquilo que nós temos de melhor. Experiência, o aprendizado com o passado e a jovialidade, a garra dos colegas que querem contribuir pela primeira vez na associação dos magistrados. Isso é interessante, essa junção de experiência com novidade, né? Porque sem a experiência você não sabe o que vai fazer. Claro. E sem a inovação você não avança para coisas novas, vamos dizer assim. Mas também a outra diferença que eu vejo nesse pleito é a forma de votar está diferente. Se o senhor, se eleito, o próximo ou o outro, sei lá, vão enfrentar um panorama completamente diferente. Quando a gente vem pós-pandemia, que já ensinou como as coisas podem ser diferentes. 2022 a gente não sabe como vai ser, mas se Deus quiser vai ser melhor. Mas ele vai trazer reflexos de tudo o que aconteceu esse ano. O trabalho da associação pode ser diferente a partir de então? Sem dúvida, sem dúvida. Já está sendo. Inclusive as nossas diretorias executivas, elas passaram a ser também virtuais. Até para a gente dar o exemplo, se o trabalho do judiciário, dos juízes, no seu dia a dia, está se dando de forma virtual, com trabalho remoto, com atendimento por videoconferência, as nossas reuniões têm acontecido também na forma telepresencial. Então não há dúvida de que será um outro formato, será uma nova visão de mundo. E esse momento, Helda, ele exige experiência, ele exige um bom conhecimento do poder judiciário, um bom conhecimento das estruturas do poder judiciário. Exige também muito diálogo. Eu acho que certamente nós teremos a capacidade de dialogar com todos os colegas, inclusive para tentar apaziguar a magistratura. Se há uma oposição, e a gente reconhece essa oposição como legítima, importante, para a discussão, é porque há uma insatisfação, há angústias, que a gente precisará trabalhar, compreender, ter humildade e fazer uma administração ainda melhor. Pois é, o fato de ter oposição já significa isso que você acabou de falar, porque há vários pleitos, há várias eleições, não se tinha essa posição, tinha um candidato único, ótimo, ficava confortável. Por isso que eu comecei perguntando se esse friozinho na barriga que dá agora, ele não gera um certo receio. Porque quando é candidato único, você está numa situação confortável. Mas eu imagino que ao mesmo tempo que dá esse receio, dá mais um desafio, não dá não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa eleição, da forma que ela está ocorrendo com uma oposição, e eu tenho muito respeito pelo meu colega Rodrigo Tessas, pessoa que eu quero muito bem, eu acho que ela é importante para a gente dialogar, para a gente discutir. Eu acho que os colegas trazem as suas demandas, os seus anseios, e a gente pode fazer a nossa autoreflexão. Eu acho que é importante. A grande dificuldade também, além de algumas insatisfações pontuais dos colegas, é que o momento é um momento muito novo na magistratura. A gente tem uma dificuldade econômica imensa, restrições orçamentárias fortíssimas no estado do Maranhão e no país, o que acaba também refletindo na recomposição dos subsídios. A magistratura do Maranhão não tem tido recomposição dos seus subsídios. A magistratura nacional, há mais de três anos, a Constituição Federal, por exemplo... Seja bem-vindo ao clube. A Constituição Federal, por exemplo, ela indica que essa recomposição deve ocorrer anualmente, mas nos últimos 16 anos nós tivemos seis recomposições. Então, a crise é uma crise que atingiu a todos em cheio e isso gera também insatisfações. Nós também temos hoje uma superexposição do Poder Judiciário, como a gente falava agora há pouco. É verdade. Todos conhecem o trabalho do juiz, todos opinam. Isso é bom, isso é bom. É importante que a sociedade, ela participe, ela conheça o seu juiz, conheça o Poder Judiciário, mas isso gera muitas pressões para o trabalho do juiz, porque antigamente o juiz estava acostumado a ter as suas decisões questionadas apenas por meio de um recurso. Hoje, o Facebook, o Twitter, o Instagram, são vias recursais também. Aqui no Maranhão, a gente vê que no Supremo, por exemplo, todo mundo até insulta os juízes. Antigamente, os juízes eram considerados uma categoria à parte, vamos dizer assim, ela ficava pairando acima dos mortais. Hoje, qualquer um pode, como o senhor está falando, pode dar opinião, pode dizer o que pensa e tudo. Aqui no Maranhão, de alguma forma, a sociedade, ela faz essa participação também? Vocês têm essa resposta da sociedade? Eu nem diria pressão, mas essa resposta, assim, de decisões, de coisas que não estão de acordo com o pensamento da coletividade, vocês recebem essa resposta? Sim, sem dúvida. Ou é uma escala menor? Não, temos também, temos. Eu acho que esse é um fenômeno mundial, ele é um fenômeno local, nacional, e, acima de tudo, um fenômeno mundial, em que as pessoas, por se organizarem em redes sociais, participam mais ativamente da vida pública, da vida política. E o judiciário não escapa disso. E aí, isso tem que ficar muito claro, a tecnologia tem uma importância, as redes sociais têm uma importância. De fato, antigamente, o juiz ficava numa comarca distante, sozinho, ninguém sabia o que ele fazia, e não havia um conhecimento sobre o trabalho. Hoje, isso foi descortinado. As pessoas conhecem, sabem quem é o seu juiz, o juiz da sua comarca. Conhecem o rosto do juiz, sabem o que ele está fazendo. E o juiz, ele precisa aprender a lidar com todas essas dificuldades, essas cobranças. Eu costumo dizer, Helda, que o juiz precisa ter muita habilidade para manter o distanciamento necessário para julgar, mas também para não se encastelar. Porque as pessoas querem saber quem é o magistrado, quem vai julgá-las. E isso é muito difícil. A magistratura, ela é uma carreira cheia de vedações, de privações. Magistrados têm prerrogativas, prerrogativas essas que foram construídas e criadas para que o juiz julgue bem, com independência, com serenidade, com força. Mas, mais do que prerrogativas, nós temos muitas vedações. A vida pública e privada de um magistrado, ela é muito restrita em razão da nossa lei orgânica da magistratura, de um código de ética, porque é muito importante que as pessoas tenham confiança no juiz. Isso, isso. E o fato dessa superexposição, vamos dizer assim, pode, de alguma forma, trazer uma pressão que o juiz pode não resistir na hora de tomar uma decisão que, às vezes, é impopular, às vezes, não é muito de acordo com o que pensa a maioria, mas é a decisão do juiz. O fato dessa pressão virtual, vamos dizer, ela pode interferir? Olha, o juiz se habitua com isso. Esse é o seu dia a dia. Ele sofre pressões e sempre sofreu. Se, de um lado, hoje, nós temos as pressões via mídias sociais, redes sociais, antigamente, essas pressões, elas aconteciam na comarca, na cidade, às vezes, por políticos locais, e o juiz ficava muito desamparado, mas, ainda assim, ele tinha força suficiente para manter as suas decisões. É por isso, Helda, é importante esclarecer que aquelas prerrogativas que estão inscritas na Constituição, como a irredutibilidade de vencimentos dos magistrados, a inamovibilidade e a vitaliciedade... Ai, que nome é esse? A inamovibilidade... Inamovibilidade? É um direito que o juiz tem, uma prerrogativa, de que ele não pode ser removido ao sabor de qualquer interesse. Ah, tá, 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 tá. Ficou mais fácil assim. É, claro, claro, porque isso já é do nosso linguajar. Eu gostei desse nome. Inamovibilidade e vitaliciedade. Elas servem exatamente para isso, para que o juiz julgue bem, o juiz julgue com serenidade, com força. Entendi, entendi. Esse é o nosso dia a dia. Esse é um grande desafio, mas quem entra na magistratura se habitua a isso. E o senhor está preparado para esses novos desafios? Estou preparado. E eleita o próximo ambiente, claro, né? Certamente. Estamos trazendo a nossa experiência e nosso ânimo e disposição para trabalhar. Ok, então só para lembrar, a eleição acontece a partir do dia 2 até... Até, como é que funciona? Até o dia 7. De 2 a 7. A próxima semana inteira. Semana inteira. Ela será toda virtual. Toda virtual. A Associação dos Magistrados também disponibilizará terminais postos para que os colegas possam votar. Todos os colegas receberam, ou já estão recebendo, links com as senhas para a votação. Entendi, tá. E poderão votar à distância, pela internet. Aqueles que tiverem alguma dificuldade poderão se dirigir até a Associação dos Magistrados que disponibilizará esses terminais para a votação. Ah, tá. Mesmo indo lá tem que ser feito eletronicamente. Não tem papel, não tem nada, né? Toda a eleição é eletrônica mesmo para quem tiver dificuldade e for até a Associação. Isso. Então tá, estamos entendidos. Então, a partir do dia 2 até o dia 7, a eleição acontece. Como eu falei no começo, são dois candidatos. O doutor Olídice Barros e o outro candidato, o juiz Rodrigo Terças. Nós conversamos com ele, com a assessoria dele, convidamos, mas ele infelizmente não pôde participar. Por isso, nós estamos ouvindo apenas o doutor Olídice. Ele foi convidado e não pôde participar. Por isso, ele não vai ser ouvido. Doutor Olídice, muito obrigado por sua presença. Olha, eu não vou dizer que eu estou torcendo, mas tomara que o resultado seja bom. Tomara que o eleito seja sempre o melhor. É isso que a gente torce. E o fato de ter dois já deixa a gente assim. Vocês vão ter, os magistrados vão ter o que escolher. Não tem a imposição de uma candidatura só, não tem a organização de uma candidatura só. O fato desse desafio, eu já fico bem contente. E depois a gente divulga aqui o resultado. E o novo presidente vem aqui conversar comigo mais uma vez. Ok? Eu agradeço. É por isso que nós somos a chapa Mais Futuro para a AMA, juntos superando novos desafios. Nós estamos preparados e nós vamos fazer uma grande administração na presidência da Associação dos Magistrados do Maranhão. Eu tenho certeza que é isso que todos esperam. Claro. Bom dia para o senhor, bom dia para você aí do outro lado que está nos acompanhando e que pode acessar qualquer uma dessas matérias, qualquer uma dessas entrevistas no nosso site, nas nossas redes sociais. Está lá tudo prontinho para você. E todo dia eu estou aqui, oito e meia, te esperando, tá? Tchau. 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 Tchau.